Daqui do alto tudo parece voar Tão lindamente junto às folhas da estação Lúdico total, pura liberdade Eu danço a dança da chuva e a dança do sol Vem lua cheia iluminando os campos Amanheceu tudo branquinho e eu me sinto em casa Highlands 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 Daqui do alto eu vejo o mundo todo Mas eu me perco nas cores das flores do jardim Minhas pequenas criaturas do mato Ronronando, me acordando, linda sinfonia matinal Minha poesia que vem da montanha Arranha minha garganta seca Eu tô em solo sagrado, eu me sinto em casa Highlands 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 Daqui do alto eu vejo o mundo todo Mas eu me perdo nas cores das flores do jardim Minhas pequenas criaturas do mar Rorronando, me acordando, linda sinfonia matinal E a poesia que vem da montanha Arranha minha garganta seca Eu tô em solo sagrado, eu me sinto em casa Highlands 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 Oh, Highlands Highlands